Bom, agora falando sobre as ações do governo Jair Bolsonaro, gentilmente nos atendendo aqui no Jornal da Manhã, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Ministro, bom dia, muito obrigado pela atenção. Bom dia, é uma satisfação conversar com todos vocês e desejar aí que todos nós tenhamos um ótimo dia de trabalho. Nós é que agradecemos. Bom, além do professor Vila, Vera Magalhães conosco. Ministro, eu começo perguntando para o senhor sobre reforma da Previdência. O presidente da Câmara afirmou que o melhor não é fatiar a reforma e que pode ser incluído também um novo regime de capitalização. Quando o senhor imagina que o governo terá o esboço da reforma que será enviada ao Congresso Nacional? Bom, Thiago, ontem nós tivemos uma reunião bastante longa. No final da tarde, entrou no início da noite, lá no Ministério da Fazenda, com as equipes técnicas. É uma reunião muito produtiva. Nós acreditamos que ao longo da próxima semana, se eu for conversar com o presidente hoje à tarde, o ministro Paulo Guedes, nós devemos já ter condição de levar as alternativas que a equipe técnica vem trabalhando desde a transição de governo para que o presidente possa fazer as suas escolhas. Mas, assim, conceitualmente, que é o que eu posso falar, nós vamos consertar, vamos dizer assim, esse navio que todos nós estamos dentro, chamado Previdência, que está com o casco furado. A gente tem que dar condição de que esse navio continue flutuando e navegando, para poder atender a aposentadoria de milhões de pessoas, nas mais variadas formas que ela existe hoje. E nós queremos criar um sistema novo para as futuras gerações. Quer dizer, o sistema atual, ele é um sistema que falhou. Ele é um sistema que vai exigir remendos. E não é justo que a gente coloque os nossos filhos e os nossos netos num sistema que a nossa geração provou que não funciona. Então, a gente tem que olhar a experiência do mundo, né, e é o que nós fizemos, e trabalhamos aí, na perspectiva, esperamos que o presidente aprove, um regime de capitalização para as novas gerações, que tem duas coisas muito importantes. Primeiro, criamos um sistema novo, um sistema que já foi experimentado em vários países e que vai garantir a aposentadoria de nossos filhos e netos. E segundo, tem um efeito muito importante, que é o conceito da capitalização, que é a estimulação à poupança interna. O Brasil hoje tem uma poupança interna na ordem de 15,5% do seu PIB. O desejável é que ele tivesse algo em torno de 20%. E no dia que a gente atingir esse patamar, o Brasil tem condição de crescer sustentavelmente 3% ao ano, no mínimo, inclusive em anos ruins. O que, para o tamanho da economia brasileira, já permitiria a gente olhar o Brasil de outras formas, tanto de dentro do país como de fora do país. O que é muito importante... O que é que a reforma da previdência é importante? Primeiro, para acontecer, está um navio que tem risco de afundar. Segundo, para poder dar capacidade de previsibilidade ao investidor nacional e internacional, porque o governo precisa ter as suas contas equilibradas. E um dos pontos de desequilíbrio é justamente o sistema previdenciário. E é por isso que a gente precisa consertar. Ministro, a Vera Magalhães tem a pergunta para o senhor, que está conosco também. Oi, Vera. Oi, Tiago. Ministro, obrigada por atender o nosso convite para falar agora aqui no Jornal da Manhã. A primeira semana foi marcada, ministro, por alguns desacertos de versões, de informações entre áreas do governo. Entre a área política, a área econômica, entre o próprio presidente e alguns dos seus auxiliares. Eu pergunto ao senhor se isso está sendo tratado no governo, se tem aí uma mobilização para melhorar o fluxo de informação, se é o caso de ter um porta-voz para fazer essa comunicação com a imprensa. E é o que o senhor atribui a esses primeiros ruídos? Existe uma certa ansiedade? É uma certa inexperiência da maioria dos novos integrantes do governo com cargos no executivo? E o que pode ser feito para melhorar isso? Bom, eu vou tentar responder com uma analogia ao futebol. Como é que o Palmeiras começou o Campeonato Brasileiro? Nada muito mal. E foi se arrumar do meio para o fim. E foi campeão. A gente vai disputar e está disputando o Campeonato Mundial de Países em termos de eficiência, qualidade de vida, melhoria das políticas de governança pública, né? É claro, isso tudo precisa um tempo de ajuste, né? O teu diagnóstico, Vera, tu conhece bem Brasília, está correto. Quer dizer, na primeira semana tem uma certa ansiedade que permeia todos, né? E o presidente é um ser humano, como qualquer um de nós. Também é vítima dessa própria ansiedade de fazer dar certo, de tudo correr bem. Muitos dos nossos colegas aqui, inclusive eu, né? Não tem uma larga experiência aí no Poder Executivo. Aliás, a minha experiência é curta, né? Assim, em cargos executivos, assim como a maioria absoluta da equipe. Então, vai levar um tempo, né? Até que a gente tenha todo mundo afinado, tudo ajustado. Agora tem uma coisa muito bonita, sabe? Quando a gente faz as reuniões ministeriais, o grau de entrega, de mobilização das pessoas, de todos os ministros e ministras, sem exceção, quando falam, muitos deles se emocionam ao propor iniciativas e projetos que nós estamos trabalhando. Então, esse é um governo, o governo Bolsonaro, que não tem alma. E uma alma boa, uma alma do bem. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que esses pequenos desencontros, dificuldades que são naturais em qualquer grupamento humano. Uma equipe de futebol passa pelo basquete, passa por uma empresa, passa por um hospital, né? Uma cidade normal que até que a equipe se assente e se ajuste em todas as peças da engrenagem, tem um tempo, né? E é assim, a gente só tem que ter paciência conosco. E a gente falou sobre isso na última reunião, né? De ontem, tem que ter um pouco de paciência com todos nós. É um governo que não teve paz para se estabelecer, quer dizer, depois que terminou o segundo turno do dia 28 de outubro, imediatamente iniciou um terceiro turno por setores da imprensa, né? Que nós vivenciamos aí ao longo de todo o período da transição. Agora, treinamos os ministros e todas as suas equipes, vamos dizer assim, mais próximas do comando de cada pasta, na Escola de Administração Pública aqui em Brasília, né? Num fato inédito, toda a equipe foi treinada. Nós estamos promovendo, através de uma agenda de governança, né? A aplicação de técnicas validadas, quer pela equipe lá do Ministério do Planejamento, que agora está dentro da economia. Amanhã tem uma reunião com todo o grupo da Casa Civil e todas as subchefias lá no Tribunal de Contas da União, exatamente para tratar sobre política de governança. Então, a gente está buscando aí as melhores ferramentas. Há uma entrega muito grande de toda a equipe. E porta-voz sim ou não, ministro? Olha, Vera, estamos pensando, né? O presidente está pensando sobre isso. Ele sempre teve, sempre fez uma comunicação direta com os seus eleitores, né? Com a turma da imprensa, você mesmo deve lembrar como ele sempre foi aqui, muito disponível, né? Então, isso está em fase de avaliação ainda aqui, né? Então, vamos ver como é que ele vai decidir nos próximos dias. Mas tem uma tendência a ter, sim. Mas vamos ter que aguardar. Ministro, bom dia, Marco Antônio Villa, ministro. Ô, Marco, tudo bem? Tudo bom. Prazer em falar contigo. Também, ministro. Deixa eu perguntar para o senhor uma coisa até que eu escrevi hoje. Todo governo estabelece metas, né? Alguns estabelecem, tem como referência os 100 dias, né? Aquela questão que vem desde lá do Franklin Roosevelt, lá dos Estados Unidos, em 1933. Outro estabelece metas semestrais, no ano, o Bienal. Quais, o que me chamou a atenção, não sei se eu estou enganado, por favor, o senhor me corrija, caso eu esteja. Quais são as metas principais do governo Bolsonaro? Bom, quando nós, na transição, fizemos a agenda de governo, nós fizemos a agenda dos 100 dias. Nós estamos cumprindo rigorosamente o que nós planejamos, né? Até é importante dizer isso, né? Pela primeira vez, houve uma transição, né? Com, vamos dizer assim, estruturado numa lei, num decreto, com um regimento, né? Nós tivemos lá 50 pessoas que foram autorizadas a serem nomeadas. Tivemos mais de 60 técnicos requisitados. E mais de 120 pessoas, gente com pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, que pagou do bolso. E mais da metade dessas pessoas nem está no governo, né? Foram lá só para contribuir mesmo. Então, a gente teve um, vamos dizer assim, uma voluntariedade, né? E uma contribuição voluntária muito grande. Mas fizemos, sim, uma agenda. Todas as nossas reuniões estão escritas. Posso, inclusive, mandar uma para vocês aí, para vocês poderem analisar. Nós estamos, nesta semana, ontem, concluímos. Todos os ministérios mandaram, no mínimo, duas propostas de ações prioritárias para os primeiros 100 dias. Junto com isso, e eu devo fazer a consolidação no dia de hoje, para levar o presidente amanhã. Até o final da semana, ele faz a seleção de quais que ele quer implementar. Nós pretendemos fazer um decreto, que a gente chama aqui, meio que brincando entre nós, né? De revogarço, que é um decreto de revogar toda essa... Cumprindo uma promessa de campanha dele, né? Que é da simplificação. Lembra que ele falou, vou tirar o governo do cangote de vocês, né? Então, nós estamos trabalhando para desfazer, Marco, toda aquela legislação, instrução normativa, portaria ministerial... A Vera conhece bem aqui... Tu tem a Constituição, depois tu tem a legislação votada no Parlamento, depois tu tem a legislação da burocracia. E é absurdamente complexa, às vezes deturpa, inclusive, o sentido da lei, e na maior parte das vezes, transforma a vida do cidadão, né? Num verdadeiro inferno. Então, nós estamos revisando com lupa, e vamos fazer isso com anúncio, mostrando em cada área o que que a gente está revogando, através do decreto presidencial, e simplificando a vida das pessoas, esse é o sentido. Esse é um governo que tem conceito, né? Desde a sua origem, lá no plano de governo, era para ser um governo constitucional, eficiente e fraterno. Então, quando a gente fala que a reforma da Previdência, ela vai consertar o buraco que a gente tem no casco do navio, e vai oferecer um novo caminho para os jovens, né? Os nossos filhos, os nossos netos, é isso. É um olhar de muito humano, e tentar fazer uma reforma da Previdência, que pelos próximos 20 ou 30 anos, ninguém mais no Brasil tem que falar em reforma da Previdência. Faz uma vez, e pronto. Ministro... Diga, Denise. Ministro, Denise Campos de Toledo, bom dia. Bom dia, Denise. Bom, ainda em relação a essa questão da reforma da Previdência, eu sei que o senhor não quer dar maiores detalhes, porque ainda está sendo definida, mas quando o senhor fala numa questão de longo prazo, isso quer dizer que nós teremos uma reforma completa, já de início, contemplando também essa questão de capitalização, mudança de idade, unificação de sistemas, porque essa é a grande expectativa, porque houve até uma sinalização daquela possibilidade de uma reforma fatiada. Olha, Denise, nas conversas de ontem, ainda nós debatemos muito fortemente essa questão, né? Nós estamos determinados a levar o presidente na próxima semana, vamos dizer assim, um projeto completo, né? Ele trata de recuperar o sistema e trata de poder, conjugado com outras ações, que eu não posso revelar, lamentavelmente, mas eu acho que a partir do final do mês, a gente já pode falar sobre isso, mas nós vamos mandar ela inteira, não vai ser fatiada, não. Nós vamos tentar consertar, volto a dizer, o sistema de hoje e há um grande entusiasmo no sentido de oferecer uma proposta que abra um novo caminho para o Brasil, tanto na questão previdenciária, como estimular o aumento da poupança interna brasileira, como também dar mais tranquilidade, ou seja, é poder, pelos próximos 20 anos, porque eles já estão falando dos próximos 5 governos, ninguém tem que falar de reforma da Previdência porque está resolvido. Ministro, para a gente fechar a entrevista, a Vera Magalhães, mais uma pergunta. Oi, Vera. Ministro, então eu vou aproveitar algumas das deixas que o senhor deu, de que esse é um governo de alma boa, um governo que quer consertar a vida das pessoas, olhar para as futuras gerações, lembrar que esse governo chegou propondo a mudança de muitas práticas, né? E aí, nos primeiros dias, algumas notícias também causam ruído nesse aspecto da expectativa da população. Ontem a gente teve duas notícias, uma de que o filho do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, foi promovido para a presidência, para a assessoria da presidência do Banco do Brasil e com isso triplicou o seu salário. Ele já é um funcionário de carreira, mas teve o salário triplicado. Isso não é ilegal, não chega a ser imoral, porque afinal ele já é um funcionário de carreira, mas causa um ruído naquela disposição do governo de não ter indicações políticas para cargos aí na máquina pública. E a outra foi a de uma empresa de consultoria tributária que prestou assessoria ao seu gabinete, o senhor soltou uma nota explicando, mas eu queria que o senhor dissesse, essa empresa tem vários problemas, ela não recolheu impostos, ela tem notas sequenciais para o seu gabinete ao longo desses nove anos, em que ela lhe prestou serviços. É esse uso do chamado cotão parlamentar, o senhor acha que é um uso correto? O senhor acha que é o que todo mundo faz na Câmara? Isso tem de ser mudado? Como o senhor, que é um parlamentar experiente, vê esse uso da verba para esse tipo de consultoria que às vezes não fica muito bem explicado? Bom, primeiro, vamos lá, essa matéria feita pelo jornal Zero Hora, ela é não matéria, porque todos os dados são públicos, publicados no site da Câmara, a empresa que me assessorou durante todos esses anos existe, tem sede, ela existe há mais de 20 anos. Então nós não estamos falando de empresa fantasma, nada disso. Nós estamos falando de uma pessoa que existe e o pecado dela é ela ter se dito a minha amiga, e a minha amiga mesmo, eu o conheci por trabalhos prestados a mim, a meu partido, por acaso queria que eu contratasse um inimigo, né? E segundo, se essa empresa tem alguma pendência com a Prefeitura de Porto Alegre, isso não diz respeito a mim. Ela entregou a nota fiscal, eu tenho inúmeros vídeos, inúmeras testemunhas, as gravações, tanto do meu escritório em Porto Alegre, eu tenho centenas de testemunhas de serviços prestados por essa empresa, a minha, o meu partido, portanto, veja bem, e isso me dá a chance de esclarecer, a única ação que se buscou com isso é de gastar a minha imagem, só isso, mais lá, não tem nenhuma outra coisa, e por que? Ah, levantar uma dúvida em relação ao procedimento do governo Bolsonaro, vamos lá, eu sou um cara que sempre combateu a corrupção, eu não sou corrupto, eu sou um combatente anticorrupção, é por isso que eu tenho respeito do Moro, é por isso que eu tenho respeito do Deltan, eu tenho respeito do Ministério Público, todo mundo sabe quem é o sonho em Brasília e como é que eu procedo em Brasília, e acima de tudo eu tenho a confiança e o respeito do meu presidente, então, isso está limitado a isso, e é tão grave, é tão mal feito, é tão agressivo, velho, eu tenho 24 anos de vida pública sem um arranhão, eu não tenho um processo, um processo, eu nunca processei uma empresa de comunicação, vou processar a empresa, porque é uma barbaridade que fizeram, então, já estou preparando a ação, já autorizei meus advogados, estão trabalhando, devem, hoje e amanhã, protocolar na justiça lá do Rio Grande do Sul. Mas acusando o jornal exatamente do que, ministro? Porque as notas existem, qual que é o erro da matéria? Eu vou entrar com uma ação, buscando a ressarcimento da minha imagem, eu vivo de imagem. Ué, se tu me questiona, se tu me confronta, não tem problema nenhum, eu tenho a obrigação e o dever de te responder. Agora, o problema é a forma como foi feito, e da forma como está a manchete, ela atinge a minha imagem. E aí, nós vamos discutir, a justiça resolve esse distígio, sem problema nenhum. Ministro Onyx Lorenzoni, mais uma vez, obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan, bom trabalho, até a próxima. Muito obrigado e parabéns, e obrigado pelo jornalismo correto, democrático e sério que vocês fazem. Um grande abraço, estou sempre à disposição.